E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui e olha só o temporal malandro que está Sim, houve um tremor de terra, um tremor e como vocês podem ver aí ó, bombeiros, polícia, todo o sistema de segurança Aqui na praia, porque há riscos de, é, houver um tsunami, certo? Tsunami, será dado o toque de recolher Bom, eu vou sair daqui antes que dá merda, vou sair daqui antes que dá merda A princípio, esperar essa chuva passar né mano, esperar essa chuva passar aqui Bom galera ó, diminuiu a chuva, vamos embora, vamos embora daqui, o carro está ali em cima Antes que aconteça alguma coisa Eita, está tremendo de novo, meu Deus Está tremendo a terra, caraca, está tremendo galera Meu Deus Calma gente, calma Não Vamos sair daqui, vamos sair daqui velho Está tremendo demais galera Olha isso, olha isso Caraca Meu Deus Danou-se, danou-se Vou descer do carro, vou embora pé velho Ah Corre, 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 corre Caraca Galera, eu consegui chegar aqui em cima de um estacionamento Olha essa merda mano Olha o que aconteceu em Los Santos mano Eu tive que pular do carro, descer do carro Olha isso aqui velho Mano O terremoto gerou um tsunami cara Como eles prev... Nossa, como é que eu vou sair daqui velho Como que eu vou sair daqui mano Não tem nem o que fazer cara A coisa está feia mano Nossa Caraca velho Onde é que eu estou aqui velho Parou de chover Parou o temporal Mas o... Mano Olha isso Caraca Galera Caraca O que eu faço mano Ai 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 Nossa Quase eu me lasquei maluco Ih a onda subiu aqui Pera ai Não sei como mano Galera Eu consegui subir nesse prédio aqui ó As escadas A água subiu mais E eu dei a sorte né Do porta aviões estar passando do meu lado Mano Tipo filme Tá ligado Que dá tudo certo Agora é só resta É só resta a gente pular ele velho Vai Pula Mano Conseguimos velho Conseguimos cara Pular Caraca Não tem ninguém nesse porta aviões Olha Dá pra me pilotar velho Dá mesmo Caraca Caraca Meu amigo Vai Fui E como em todo bom filme O ator principal Manja Nas E pilotar tudo É só pode ter que ficar ancorado velho Olha Esse diabo Por que esse diabo não vira Caraca Mano Mano do céu Que loucura Meu Deus Tem gente viva ainda Cara O tsunami Trouxe Pra Pro meio da cidade Um Porta aviões Velho Olha que loucura Velho Pior que não tem nada aqui Não tem nenhum avião Pra mim Sair daqui Velho Olha isso Olha a cidade Cadê Los Santos Mano Eu amava tanto Essas cidades Enfim Foi tomada Pro tsunami Pelo menos aqui Eu estou salvo Vivíssimo Da Silva Caraca Velho Caraca Mano Bom galera Conseguimos Conseguimos sair Conseguimos Nos livrar Do tsunami Agora resta Esperar A água baixar Nem tá bugado Velho Olha só Cara Vambora Maico Vambora 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 Vamos descer ali Galera Finalmente Conseguimos Encontrar O porta aviões Não sabemos Se vamos ficar aqui Vocês vão Ditar aí Se quer que fica Se quer que vai Pra outro lugar Mas pelo jeito Tem sobreviventes Aqui Tirar a arma Vamos lá Vamos descer aqui Pra ver se tem Sobreviventes O que eu falo É civis 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 Sei lá Civil Olha aí Tem sim Galera Nossa Velho Várias pessoas Aqui Foram resgatadas Nossa Ainda bem Cara Ainda bem Que tem Civil Velho Chegamos Algumas pessoas Mortas Aqui também Provavelmente Chegaram Doentes E Teve que ser Abatidas Bom Enfim Galera Conseguimos Chegar No porta Aviões Vocês Que vão Ditar Talvez A gente Vai Ficar Aqui Um Tempo E no Próximo Vídeo A gente Pode Sair Daqui Pra Outro Local Não 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 Sei Pelo Menos A gente Conseguiu Escapar Lá Da Cidade Achamos Um Carro Um Soldado Também Nos Ajudou A Chegar Aqui Tem Pessoas Tem Sobreviventes Eu Vou Procurar O Trevor Aqui Ver Se Eu Acho o Trevor Não Sei Se O Trevor Está Aqui Cara Vamos Deitar Aqui Descansar Também Vamos Deitar Aqui Descansar Então É Isso Aí É Difícil Dormir Nessa Situação Mas A gente Tem que Descansar Porque Não Sabemos Como Vai Ser O Dia De Amanhã Bom Galera Agora Acordamos Aqui Cadê O Michael Estranho Nossa Tá Chovendo Bom Que Isso Cara Que Que Caraca As pessoas Estão Vindo Zumbi Não Acredito Que Isso Nossa Calma Ih Voltou Luz Meu Amigo Lascou Corre 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 Meu Deus Sai 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 Que Tô Levando Tiro Que Isso Caraca O que tá Acontecendo O que tá Acontecendo Meu Deus As Pesso As Pesso Nossa Guarda Guarda Eu não sou Zumbi Caraca O guarda Tá Atirando De Mim Véi Meu Amigo Meu Amigo Não virei Zumbi Eu não virei Caraca A luz Tá Olha Isso Galera Olha Isso Eu não sou Zumbi Caraca As pessoas Foram Infectadas Galera Olha Isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem muita gente Tem muito Zumbi Tem muito Zumbi Caraca Véi Todo mundo Virou Zumbi Mano Isso Foi Do dia Pra Noite Nossa Tem alguns Soldados Que viraram Véi Eu não sei Por que Eles estão Atirando Em mim Véi A luz Tá Apagando E voltando Galera Olha Isso Olha Isso Caraca Será Que o Michael Fugiu Véi Nossa Mano Será Que o Michael Fugiu Será Que ele Fugiu Todo mundo Virou Zumbi Aqui Galera Nossa Velho Aí Morre Caraca Tô Acreditando Velho Não tô Acreditando Cara Vamos tentar Subir Vamos tentar Subir Caraca As pessoas Veram Zumbi Aqui Olha Isso Olha Isso Meu Deus Do Céu Cara O soldado Atirando em mim Atirando no zumbi Cara Não sei o que eu faço Velho Não sei o que eu faço Meu Deus Nossa Corre 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 Lascou 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 Pula 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 Caraca Como é que eu vou passar ali Velho Caraca Como é que eu vou passar ali Velho Meu Deus Do céu Vou ter que limpar Os poucos Mano Galera Você viu o corredor Mano Você viu o corredor Eu não sei Não sei se tem outra passagem Aqui Cara Eu não sei se tem outra passagem Nossa Tem uma escada aqui A gente vai pra onde vai Não vai pra lugar nenhum Meu Deus Ah Sobe 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 Só falta esse zumbi Subir escada Subir Não Eles são burrão Caraca Tem muita gente Velho Todo aquele pessoal Virou zumbi Galera Nossa Nossa O que que aconteceu Mano Sai Sai Olha a minha vida Velho Eu tenho que ir embora daqui Cara Não sei o que eu faço Eu vou pegar essa metralhadora Apagou de novo Apagou de novo Nossa Tá muito escuro Tá muito escuro Meu Deus do céu Eu vou ter que passar Caraca Essa metralhadora é forte Peguei essa metralhadora Do polícia Velho Caraca Será que o Michael Fugiu Velho Agora eu não sei Galera Nossa Tá muito escuro Mano Tá muito escuro Nossa Tem alguns zumbis ainda Cara Consegui Cara Quase morri Velho Eu quase morri Velho Tá chovendo Mano Voltou a energia Voltou Tá dando Tá dando Esse pane Tá dando Pane de energia Tá dando Pane de energia Eu preciso subir Eu preciso subir Se eu pegar um Mano Pra onde foi aquele zumbis Velho Eu preciso pegar o avião E embora Eu preciso pegar o avião E embora Caraca Moleque Eu tô perdido Pra onde eu vou Tem zumbi lá em cima Cara Certeza Caraca Que tragédia Que tragédia Velho Cara Tinha muita gente Aqui Velho Bora Nossa Mano Olha aí Os zumbis Olha os zumbis Meu amigo Olha isso Cara Cadê meu avião Cadê meu avião O Marco pegou o avião Velho Certeza Olha a quantidade Aqui O Marco pegou o avião Velho E agora Olha isso Mano A quantidade Tá chovendo demais Velho Galera Não tô acreditando Mano O que que eu faço Caraca O Marco fugiu No avião Galera Certeza Me deixou Mano Será que esse avião Funciona Será que esse avião Funciona Olha a quantidade De zumbi Cara Eu não sei Pilotar Helicóptero Eu não sei O Marco pegou o avião Mano Ele tá vivo Cara Ele pegou o avião Velho Caraca Galera Vambora 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 daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Não dá mais pra ficar aqui Já era Vamos ver se esse avião Vai funcionar Cara Eu vou tentar ir lá Pra região do Trevor Tá funcionando Tá funcionando Nossa Velho Caraca Moleque Mano Mano Putz Como é que eu sobrevivi Cara Eu tomei um hit Ali do Do zumbi Velho O que que aconteceu Cara O que que aconteceu Mano Pra onde será Que o Que o Que o Trevor Foi Aonde o Trevor Não O Michael Foi Eu vou tentar descer Aqui na cidade Galera Encontrar o carro Esse avião Aqui tá com pouco Combustível Mano Ver se eu acho Aqui O aeroporto E Tentar saber Pra onde Que o Michael Foi Caraca Moleque Ali o aeroporto É ali ó O aeroporto É aqui Nossa Esse avião Tá ruim Velho Nossa Mano Caraca Galera Cara Olha a quantidade De zumbi Velho Nossa Mano Olha a quantidade De zumbi Cara Que tá aqui No aeroporto Tira arma da mão Corre 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 Olha a quantidade Olha a quantidade De zumbi Que tá aqui Velho Olha isso Caraca Inacreditável Velho Onde eu vou arrumar Um carro Agora Cara A gente conseguiu escapar Não sei como Esse carro Tá funcionando Parece que sim Nossa Não tô nem acreditando Velho Encontramos um carro Olha a quantidade De zumbi Velho É da frente Zé Ruela Galera Seguinte Cara Esse tempo Tá doidaço Velho Mano Nossa Cara Uma mulher Viva Velho Os caras roubaram O carro Da mulher Mano Pra cá Tem muito Zumbi Galera Eu não sei Como que eu Consegui achar Esse carro Velho Tá chovendo Demais Menos Demais Bom Galera Seguinte Esse vídeo Vai ficar A continuação Vai ficar Com o próximo Vídeo Eu vou Eu não sei Se esse carro Vai chegar Lá No Na região Do Trevor Eu vou ver Se o Michael Foi pra lá Cara Provavelmente Ele deve ter ido Pra lá Porque Provavelmente Ele deve ter ido Pra lá O que possa ser Que o Michael Esteja vivo O Trevor Esteja vivo Né Bom Enfim Vê se eu pego Aqui Alguns Alguns Suplementos Velho Vê se eu pego Aqui um suplemento Pra Pra chegar Lá Caraca Que loucura Velho Que loucura Que isso Tá funcionando Caixa eletrônica Que loucura Caixa eletrônica Tá funcionando Bom Acho que a gente já pegou As coisas aqui Que a gente precisava Bom Se vocês quiserem Ver a continuação Comenta aqui embaixo Tá chovendo Demais Bom A continuação Vai ficar Pro próximo Vídeo E é isso aí Bom galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve Aí no canal Obrigado Pela moral E por assistir Até uma próxima E fui